Vocês pediram muito e eu decidi trazer mais um desafio de futebol. Mas hoje o desafio vai ser contra o Iago. Galera, eu acho que o Iago tá bem dormindo, olha. Ainda são 8 horas da manhã, mas vamos acordar ele e vamos chamar ele pra esse desafio. Iago, bom dia, mano. Já são 8 horas da manhã, é hora de acordar. O que é isso, mano? Seguinte, eu vou te desafiar pra um vídeo de futebol. Eu contra você. Hum, você acha que eu não sabia disso? Eu já tô até preparado com a minha camisa do Cruzeiro, hein, mano. Eu tô vendo que você tá com essa camisa horrorosa aí. Então bora pro desafio. Levanta aí e bora, mano. Bora pro campo, então. Bom, já que a gente tá num campo de futebol, a gente vai começar com os desafios. E vai funcionar da seguinte maneira. Eu escolho um desafio, o Iago escolhe um desafio. E quem não conseguir fazer o desafio do outro, come uma comida. Então, Luizinho, vou fazer um desafio agora pra gente. Esse eu sei que vai ser meio fácil. Eu quero que a gente comece batendo embaixadinha daqui dessa área e vá até lá perto do gol. Lá dentro do gol? Tem que entrar dentro do gol fazendo embaixadinha? Fechou. Então começa. Então, como esse desafio é meu, aprenda aí. Quem não conseguir vai ter que comer um alhozinho. Alho cru? Exato. Então vai lá, mano. Então vamos, rapaziadinha. Eu vou começar. Então bora lá. Cuidado aí, hein, Iago. Pra bola não cair, hein. Cuidado. Calma, galera. Acabou, hein. Se eu vou só com uma perna agora, né, rapaziadinha, que é mais fácil. Tocou. Tá chegando perto, hein. Tem que entrar dentro do gol. Tem que entrar dentro do gol. Entrou dentro do gol. E ele concluiu o desafio. Concluiu. Passamos um perrengue ali, mas... Agora vamos ver o Luizinho. Bom, agora é minha vez e eu já vou direto, hein. Eu já vou direto e vamos lá. Vamos, vamos que vamos. Vou com uma perneta aqui no começo. Ih, olha o alho. Olha o alho. Achei que eu ia comer alho, rapaziada. Esse sol tava bem no meu olho. Mostra o sol ali. Mano, eu tô até cego, mano. Não tô enxergando nada. Rapaziadinha, então acho que deu empate. Ninguém vai precisar comer esse alho, certo? Não. Agora a gente vai dificultar o desafio. Agora a gente tem que fazer a embaixadinha. sem usar o pé até chegar lá. Só com a cabeça? Ou com a coxa. Até chegar lá. Pô, mas você é especialista, não. Agora é o meu desafio. Então beleza. Vai lá, começa aí. Só com a coxa aqui. Só com a coxa. Nem às vezes pode dar. Não, nenhuma pé. Vai, pra começar pode. Vai, começou. Só com a coxa. E eu vou começar o meu de lá também por causa do sol. Bom, agora é a minha vez. E mano, eu confesso que nem eu sei se eu vou conseguir completar esse desafio, mas vamos lá. Não pode usar o pé, mas a cabeça pode, né rapaziada? E com a cabeça, eu falo, ando, faço tudo. E a guieira, pode comer o alho, irmão. Tem que comer esse alhozinho mesmo. Pode descascar aí. Jardim, então vamos ver aqui comigo que eu vou dar aquela descascada aqui. Aquele alhozinho, né? Mano, aí é maluquice. Já. Diz que faz bem no coração. Então eu não tô conseguindo descascar. Logo no primeiro desafio já foi alho. Nem sei o que aconteceu. Não, esse já é o segundo desafio. Não, mas a primeira comida. Vou dar uma mordidão aqui, rapaziadinho. Mordidão não, tem que comer o alho todo. Tem que comer o alho todo. Não, 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 comenta aí. Tem que comer o alho todo, rapaziada. É o desafio. Pode jogar tudo na boca e comer. Bora pro próximo. Eu não vou comer tudo não, já vale muito. Tem que comer tudo. Não, mano. Tudo não, mano. Vai lá, mano. Pode jogar tudo na boca e comer, mano. Tudo. Tudo. Mano, o Iago é maluco. Maluco. Agora vamos pro próximo. Então vamos pro próximo desafio. Então eu vou te propor aquele velho desafio do televisão. Mano, você sabe que esse daí não tem como eu perder, né? Mas vamos lá. Bora. E a produção acabou de me entregar esse daqui. Quem perder vai ter que comer macarrão cru, mano. Eu não quero perder isso não. Ah, acho que é melhor do que alho. Mano, mas ele deve quebrar o dente, né? Você sabe. Vamos embora. Então cada um vai ter três chances. A gente vai bater aqui da marca do pênalti. Vamos lá. Eu vou começar. Um de cada vez. Intercalado. Alternado. Então vai lá. Alternado. Vai, vai. Que isso, Iago. Tentou fazer gol com o goleiro, né? Agora é minha vez e eu não posso errar, né? Então vamos lá. Ah, mano. Não é possível que eu errei. Zero a zero. Zero a zero. Meu Deus, mano. Não podia ter errado essa. Você vai, hein, galerinha. Até vocês. Ah, isso. Nossa, mano. Tô no jogo, rapaziada. Agora eu não posso errar não, hein, rapaziada. E tá lá. Um a zero pra mim. A segunda não teve como, Iago. Se você errar já era, hein, Iago. Terceira e última. Ah, mano. Isso é muito sortudo, mano. Se você errar, você perdia. E agora, rapaziada, a minha última chance de ganhar é acertando. Vou ter que ajeitar essa bola com bastante carinho. Mano, eu não posso errar essa. Eu tenho que acertar no travessão. Eu acho que eu vou chutar de letra. E, mano, eu te venci, Iago. Foi muito fácil, mano. De letra, eu consegui ganhar. E aqui, Iago, a sua prenda. Macarrãozinho. Vou te ajudar a abrir aqui pra você comer esse macarrão cru, mano. É, galera. De novo, eu me dei mal. Macarrãozinho cru, então. Hum, que delícia. Deve ser um macarrãozinho cru. É, vamos pro próximo desafio. E o próximo desafio vai ser fazer um gol de bicicleta. E como o desafio é meu e eu sei que eu vou ganhar, quem perder vai comer essa pimenta aqui. Iago, já sente o cheiro dela. Ah, não, mano. Gol de bicicleta. Eu vou ser o goleiro na vez dele. E na minha vez ele vai ser o goleiro. Não, mano, mas você começa. Não, você começa. Não, mano, o desafio é seu, pô. No meu eu comecei. Tá, eu começo, então vai lá. Toma aí, Guilherme. E já fica com a sua pimenta aqui na mão. Essa. Distraí ele e meti a bike. Muito fácil. Rapaziadinha, vocês viram que esse foi um voleio, né? Voleio. Quando eu mando pro pai. Ai, ai, Iago. Ai, ai, ai. Não foi bike, nem saiu do chão. Foi horrível. Deu um voleio. Pode comer, pode comer a pimenta. Você quer mais uma chance? Mais uma, mais uma. Então mais uma chance. É melhor de três, então, hein? Não, mais uma. Se você não fizer... Essa eu vou virar, essa eu vou virar. Mais uma chance, vai. Você vai ir cheio. É, Iagueira. Como você perdeu, abre a boca aí. Pode abrir a boca. Mano. Nossa, mano. Meu Deus. Nossa, tá ardendo muito. Isso que dá a querer vir desafio de futebol com o Luizinho. Aqui é galo, filho. Aqui é galo. Você quer vir com essa camisa do Cruzeiro, você não vai ganhar nada, mano. Nossa, tá ardendo muito. Galerinha, vou propor um desafio pra gente fazer aqui na sombra, né? Porque o sol tá forte. É o seguinte, quem consegue bater mais embaixadinha com as duas pernas, não pode ser tipo as duas... É, alternado. Tem que ser uma assim, uma assim, uma assim. Se der duas assim, perde. Perdeu então já. Não, tô dando um exemplo. Então conta aí pra nós. Então vai, vai lá, vai lá. Um, um, dois, dois, três, três... Quarenta e nove, cinquenta, cinquenta e um, cinquenta e dois... E aí, perdeu! Cansei, minha perna tá doendo. Se eu tenho um, fazeadinho. Agora, se ele ganhar, desiste. Falei porque minha perna tá doendo já. Mano, o Iago fez mais de duzentas embaixadinhas. Não sei se eu vou te seguir, porque eu já tô cansado só de assistir, de contar. Então vamos lá. Agora você conta, hein, Aguilha. Pode começar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ih! Eu já perdi. Eu falei que eu tava cansado e essa eu vou deixar pra ele, porque ele mereceu, vai. Vamos ver então qual que vai ser a comida que ele vai ter que comer, rapaziadinha. Rapaziadinha, então como o Luizinho, tosse pro galo. Nada mais justo do que ele fazer ele comer um ovinho. É, então vamos lá, um ovinho caipira do nosso famoso jogador. Opa, será? Mano, assim não, né? Tá maluco, mano? Mano, acredito, mano. Peraí, mano, eu vou ter que comer esse ovo aqui? Vai. É, como eu perdi e eu sou um homem de palavras, eu vou comer esse ovo aqui. Primeiro tem que quebrar ele, né? Vamos quebrar na trave? Vamos usar a trave pra quebrar o ovo? Nossa, quebrei o ovo. E agora, mano, vamos lá, né? Ai, o que a gente não faz por os desafios, né? Então deixa o like e se inscreve aí antes de eu comer esse ovo. Já se inscreveu? Agora eu vou comer esse ovo aqui. Nossa, mano, ovo é muito ruim quando tá cru. Mas enfim, eu comi o ovo inteiro. Eu espero que você já tenha deixado seu like nesse vídeo, porque agora o próximo desafio é o que escolhe. Bom, agora que eu comi esse ovo e tô bem mais forte, o próximo desafio vai ser o seguinte, Thiago. Eu contra você, cada um sai do meio de campo e tenta fazer o gol no outro. Pode dar quantos toques quiser, tem que driblar o goleiro ou chutar pro gol e fazer o gol. Quem errar, perde. Valendo, pode vir, Iagueira. Opa! O Iago errou! O Iago já escorregou de cara. Escorreguei, mano. Na hora que eu fui bater. Agora eu vou brincar. Pode ir, tá valendo? Não! Errou também. Eu errei a bicicleta e errei o gol, mano. Errei a lambreta, quer dizer, errei o gol. Tá valendo. O Iago meteu o gol. Bora, galera, mete esse gol. Agora eu vou defender aqui. Não tem que ter que ir, não tem que ter que ir. É, galera. Como ele fez o gol, eu vou fazer o simples agora. Debaixo das canelitas. Fecha a perna, cruzeirense. Muito fácil. Ele acha que eu não sabia, que só porque eu sou menor que ele, ele ia tentar meter uma cobertura. Bom, agora é só eu fazer que eu ganho. Vambora, tá valendo. Brinquei na frente dele. Campeão sou eu, papai. Pode comer. A próxima comidinha que vai ser o quê? Vamos pensar. Agora eu que escolho, né? Bom, Iagueira. Como eu que escolho e você já tá com mal hálito, amassa a cebolinha aí pra nossa. Será que vai ter alguma menina que vai querer me beijar? Nunca mais ninguém vai querer te beijar, Iago. Depois de assistir o vídeo, comenta aí se alguma menina vai querer beijar a boca do Iago com esse bafão dele. É, galera. Eu acho que eu tô pior do que o Luiz Bafo Bafo. Ai, ai. É. Não me restou outra escolha. Amassa. Não, pode comer direito. Pode comer direito. Com calma, Zaya. Eu tenho um. É, Iagueira. E aí, qual o próximo desafio, ô Bafento? Mas fala de longe aí. Ainda bem que na casa de vocês não tem como você sentir o cheiro, só o vídeo. Vai lá, Iagueira. Fala aí o próximo desafio, mano. Apaziadinha, então. Próximo desafio, coloquei uma bola aqui na marca do pênalti. E vamos colocar essa bola aqui no meio de campo. E vai ter que acertar. É tipo um tiro ao alvo, então. É, tipo um tiro ao alvo. Então começa aí, vamos ver. Começar. Vai lá aí. O Iago acertou. Bom, o problema foi que o Iago acertou. E esse desafio pra mim não parece ser tão fácil. Vamos tentar aí. Não é tão fácil, mas na verdade é fácil sim. Ô Iago, vamos pôr nessa marca aqui agora, ó, pra ficar cada vez mais distante. Fechou? Fechou. Então vamos lá. Cuidado, hein, Iaguinho, pra você não errar, hein. Já errou, Iago? O seu próprio desafio você errou, mano? Pô, tem que treinar mais, hein, pai. Bom, agora é minha vez e é só eu acertar que eu ganho, então toma lá. Mano, a um milímetro eu também errei. É, Iago, estamos empatados. Bora. Toma lá, agora eu vou ganhar. É, rapaziada. Ficou difícil. Vamos lá e... Pra mim nada é difícil, né, mano? Ô Iago, agora é lá da marca do pênalti até a marca do outro pênalti. Agora eu quero ver se o Iago consegue. E aí, rapaziadinha, agora ficou meio longe, tá? Mas eu vou tentar. Errou! Agora é só eu acertar e partir pro abraço, galera. Vamos lá aí. Do lado, mano. De novo, eu errei por pouquíssimo. Ah, meu Deus do céu. Essa aí triscou, hein. Eu vi que ela mexeu. Não encostou, Iagueira. Eu tava do lado da bola, eu vi. Agora só me resta acertar aí. Toma lá! Que eu, papai. Bom, já que o Iago acertou, eu não posso errar aí. Toma lá, hein. Aí! É, Luiz. Não acredito que eu errei, mano. Esse desafio foi bom, Iago. Eu gostei. Esse desafio foi bom. Depois eu vou querer uma revanche desse desafio. Só que eu preparei uma coisa pesada agora pra você. O que é? Pesada? Não, não, não. Pesada, rapaziadinha. Vem comigo aqui. Rapaziadinha, eu peguei esse pó de café aqui pro Luizinho comer e é muito ruim. Vamos lá mostrar pra ele. É, Luizinho. Você gosta de tomar um café? Gosto. E ele puro, então? Claro que não, né, mano? A gente tinha combinado que o desafio ia ser de comidas ruins. Você me aparece com o café em pó? Não, mas é pra você comer, ó. Vou até te ajudar. Café em pó não é comida, né, rapaziada? Cafézinho em pó, rapaziadinha. Ó, olha aqui. Nossa, mano. Nem em pó é, mano? Parece um Nescau, ó. Como então? Não. Nossa, mano. Sério mesmo isso? Que você vai fazer isso comigo? Sério, sério isso. Me aguarde. Manda, manda. Me aguarde. Mano, olha só isso, rapaziada. Eu vou até pôr mais porque eu sou um cara que topa todos os desafios. Inclusive, manda mais desafios de futebol aí pra gente trazer uma parte 4 também. Falou, rapaziada? Mano, isso é a pior coisa que eu já comi na minha vida. Iago, Iago, você vai me pagar, mano. Eu acho que meu dente vai ficar amarelo pra sempre agora, mano. Olha a minha mão. Rapaziadinha, eu dei uma experimentada aqui e é ruim demais mesmo. Na real, realmente isso é muito ruim. É, Iago, dessa vez realmente você mandou mal no desafio, tá? Pegou um desafio que só você conseguiu e uma comida horrível e me deu. Então agora nós vamos fazer uma coisa pra ficar de igual pra igual. O que, Luizinho? Você vai tirar a sua camisa e eu a minha e a gente vai colocar elas aqui, ó. Cada um vai pôr a camisa no ângulo. Eu vou pôr a minha camisa nesse ângulo e você tira a sua camisa e põe aqui. Quem acertar o ângulo e tirar a camisa do outro primeiro, vence. A gente vai ter que chutar daqui, ó, dessa linha exatamente, até lá no gol. Você começa, Iagueira? Pode ir lá, mano. Nessa eu vou incorporar o CR7. Tá maluco? Queria acertar a bola em mim, hein? Peguei mal, peguei mal. Pegou muito mal na bola e, bom, agora é minha vez e eu não vou deixar passar. Então, mano, deixa eu colocar essa bola aqui e vamos lá ver se eu consigo acertar de primeira. Você falou que ia incorporar o Cristiano Ronaldo, mas o Cristiano Ronaldo sou eu, ó. Nossa, muito perto, mano. Mano, foi muito, quase de primeira. Ih, Iagueira. Minha vez e, bom, é muito difícil errar. Então, bora lá. Essa eu não vou errar, não, hein? Toma lá, Iagueira. Nossa. É, Iagueira. Você acertou. É, rapaziadinho. Mas eu ainda tenho uma chance. É verdade. Ele ainda tem uma chance, mas a gente já acertou. Vamos lá. É, rapaziada. Agora eu tenho que acertar porque eu não posso deixar o Cruzeiro ganhar do Atlético. Mano, o Iagueira acertou a camisa do Galo. Isso não vai ficar assim. É, Cruzeiro. Mais uma vez eu te derrubei. Agora ganha quem acertar a próxima camisa. Do pênalti. É, da marca do pênalti. Vai ficar mais fácil ainda. Vamos ver então, né? Vai lá. Com essa demora aí, meu filho, vai. Errou! Era na própria camisa. Ele tentou na do Galo. Era na própria camisa. Era na própria camisa. Bom, agora é só acertar a camisa do Galo e vencer. Toma lá, Iguinho. Eu sou muito bom, Iago. Eu não erro. Errou de novo. Agora eu vou escolher o que ele vai fazer. Bom, galera. Como o Iagueira me fez comer pó de café, eu separei pra ele ração de cachorro. E vamos ver se ele vai gostar. Tá dizendo aqui que ainda que é de bifinho de carne. Iago, vem cá. O que é isso aí, mano? Mano, isso daqui é bifinho de carne. Chips? É, bifinho de carne. Pode comer aí. É gostoso, mano. Pega um aí, mano. Porra, o cara me deu chips, mano. Mas esse é um chips que eu nunca vi, não. É diferente. É, é gostoso, né? É mais durinho assim. O que é isso, mano? Chips de carne, mano. Meu Deus do céu, esse chips tá estragado, mano. Come direito, você tem que comer um inteiro. É porque, você lembra que você tinha cachorro? Isso é comida de cachorro? Isso é comida de cachorro, mano. Não, mano. Que isso, mano. Você tá me zoando, mano. Você me fez comer pó de café e você não pode comer uma raçãozinha de cachorro. O desafio era comida de humano. Não, não tava escrito isso. Lê aí na descrição e me conta se tá escrito comida de cachorro. Galera, deixa aí nos comentários se vocês querem que eu coma essa comida de cachorro ou não é justo. Eu acho justo porque você perdeu todos os desafios, praticamente. Você ganhou, sei lá, um ou dois. Eu ganhei o resto todo. Você me fez comer pó de café, que é uma comida muito ruim. E ovo. Então eu acho completamente justo você comer esse bifinho de carne aqui. E se você não quiser, comenta aí que ele é um arregão. E é isso, galera. Esse foi mais um vídeo de desafio pra vocês de futebol. Comenta aí se vocês querem mais e comenta quais desafios vocês querem. Os mais legais. A gente vai dar aquele super like, né, Iago? E galera, não se esquece de se inscrever no canal do Iago. Tá aqui na descrição. Ele criou um canal e vai soltar vários vídeos legais comigo pra vocês. Falou? É nóis. Valeu, falou e tchau.